Bom dia, povo abençoado, povo lavado e remido, preparado e ungido e prontos para morar nos céus. Louvemos a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo e juntos vamos glorificar o teu nome. Bom dia, Marineide. Glória a Deus. Quem mais que já chegou? Pedro, bom dia. José Raimundo, bom dia. Francisco Jefferson, bom dia. Eita povo lindo, gente. Vamos chegando aí, vamos abraçando aí o nosso projeto. Cícera, bom dia. E o Andrian, o Andrian. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo. Eu louvo a Deus por estar aqui, meus amados. É uma oportunidade exclusiva que Deus tem nos oferecido toda madrugada para junto nós estarmos falando da tua grandeza, do teu amor e com certeza Ele está nos abençoando. Eu digo sempre que o prazer de Deus é nos abençoar. Ele tem prazer em nos dar as bênçãos as bênçãos dos céus. E nós precisamos aproveitar essas ricas oportunidades que Ele está nos concedendo. Porque toda honra, glória, louvor e adoração seja entregue a Ele, que é digno. Bom dia, Adriano. Bom dia, Luciano, Luna. Glória a Deus. Que Deus abençoe toda essa galera, esse povo maravilhoso aí, que está disposto a orar comigo e ser abençoado. Como é bom nós estarmos aqui, gente. É maravilhoso. É um privilégio, é uma honra que só aqueles que sabem dar valor às coisas que Deus nos dá, é que vai dar valor a esse momento tão importante. Bom dia, Renato Garcia. Eu creio muito na graça de Deus, na justiça divina. Eu sei que Deus nos ama, por isso Ele está nos concedendo esse privilégio. Deus é amor. Deus é bondade. A palavra de Deus diz que aqueles que eu adoro, eu adore em espírito e em verdade. E é o que nós estamos querendo nessa madrugada. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele nos prometeu as bênçãos dos céus e também a vida eterna. Que bom que nós estamos aqui juntos para fazermos a vontade do Senhor. Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que nos dá todas as madrugadas o maná, o alimento para nossas almas. E nós estamos aqui porque Ele nos ama. Como o Senhor nos ama, como o Senhor nos ama, então nós estamos aqui agradecidos por mais um dia de vida e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Gente, eu quero ler no caderno de oração o nome para quem nós vamos orar nessa madrugada. Está aqui o caderno. Deixa eu abrir aqui na página que estão os nomes. Glória a Deus. Deus é bom a todo tempo, amados. Nós vamos orar para a Patrícia, para o Bruno, para o João Joaquim da Silva, para a Fernanda, para a Jeane, para a Rosânia, para o Cauã, para o Lucas, para a Esther, para a Vitória, para a Cláudia, para a Terezinha, para o Brito, para o Carlos, para a Wanda, para a Marineide, para o Diego, para o Daniel, para o Davi, para a Rosângela, para o Pepe, para o Pedro, para o Samuel, para o Gabriel, para o Jackson, para a Débora, para a Silene, para o José, para o José Antônio, para o Cristian. Nós vamos orar também para o Paulo Henrique, para o Jurandir, para a Ana, para a Ana Cláudia, para o Guilherme, para a Leonilda, para a Leondina. Nós vamos orar para o Gabriel, para o Tiago, para a Ivonete, para o Leandro, para o Paulo, para o José Carlos, para o Levi, para a Leondina, para a Tereza, para a Edmar, para o Guilherme, para a Ana Zoar, para o Lucas e para a Preta. Glória a Deus. Bom dia, minha princesinha Bianca. Já está mandando o bom dia a ela ali, já está conectada. Ei, Bianca, você é uma benção de Deus. Como que você é uma benção de Deus? Misericórdia, Jesus. E a Bianquinha deve estar na casa da vovó, né? Carnaval, feriado, não tem aula. E com certeza a Beatriz também está ali. Deus abençoe essas princesinhas, a Isis, a Yasmin, a Helena. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ela está dando um bom dia para todas as priminhas dela. Eita, coisa boa. Muito bem. Eu amo estar aqui junto com essas pessoas para orarmos. Principalmente quando se trata de ter aqui essas princesinhas para juntos nós adorarmos a Deus. Bom dia, Rosária. Glória a Deus, que Deus te abençoe aí com toda a sua família filhona. Louvado seja Deus. Eu creio muito que Deus tem algo especial para as nossas vidas. É só nós ficarmos até o final da live e tomarmos posse. Porque quando Deus tem os projetos para as nossas vidas, pode ter certeza que Ele vai nos abençoar. Bom dia, Roberto. Bom dia, Diaconisa Meire. Seja bem-vindo em nossa live. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos estar orando daqui a pouquinho. Com certeza, você e a tua família vai estar coberta das bênçãos de Deus. Obrigado, meu Deus, por estardos aqui, gente. Porque o Senhor é bom. E a tua infinita bondade e misericórdia dura para sempre. Não somos merecedores, somos soares, pecadores. Mas a graça de Deus é que nos dá a liberdade de estarmos aqui nessa madrugada para falar com Ele. Para sermos abençoados. E Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus para nós estarmos meditando. Estou pegando aqui a palavra do Senhor e nós vamos ler aqui. Eu quero ler de Mateus 9. É, Mateus 9. Deixa eu achar aqui, Mateus 21. Vamos voltar um pouquinho aqui. 18, 16, 15, 12. Mateus 10. Está por aqui. Mateus 9. Diz assim. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si. Ele pra cena. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Diz-se então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vá para tua casa. E levantando-se, foi para a casa. E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Amados, interessante, né, que o pessoal, mesmo vendo os milagres acontecendo, mesmo vendo tudo aquilo que Jesus fazia, ainda não acreditava que ele seria o Filho de Deus. Bom dia, Xê. Bom dia, Gi. Glória a Deus. Então, meus amados, é como nos dias de hoje. Quantas pessoas ainda duvidam que Jesus é o Filho de Deus, que ainda não acreditam? Quantas pessoas que ainda não acreditam que para ser salvo tem que aceitar Jesus? Quantas pessoas não acreditam que Jesus é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo? Quantas pessoas que levam uma vida desordenada na presença de Deus, não lembram que Deus existe, ficam meses e meses, semanas e semanas, anos e anos, sem sequer lembrar que Deus existe? Só lembram, como diz o ditado popular, né, quando a butina aperta no pé e lembra. Aí corre para gritar e para pedir para a gente orar por eles. Mas, é interessante que o Senhor, ele tem tido misericórdia dessas pessoas, porque, ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. Bom dia, David Duarte. Seja bem-vindo aí, querido. Glória a Deus. Amigão, David, né, está ali na live. Olha que bom. Pela primeira vez, parece, se eu não estiver enganado. David, toda meia-noite a gente está aqui orando. Toda meia-noite a gente está aqui buscando a Deus, falando um pouquinho da palavra, um pouquinho da salvação. E você é convocado a estar aqui conosco, todas as madrugadas. Meia-noite, nós estamos aqui glorificando a Deus. Bom dia, Nani. Glória a Deus. Então, meus irmãos, muitos não acreditam na salvação em Cristo. Bom dia, sede nele. Muitos não acreditam que é necessário aceitar Jesus como seu único e legítimo Salvador, ser batizado. Então, as pessoas pensam que a gente se faz da forma que nós queremos e que a gente tem o direito da salvação também. Mas não é por aí. A palavra de Deus diz que é bem claro que para que não houvesse os sacrifícios dos cordeiros, então veio Jesus para morrer no lugar deles. Então, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer ser salvo? Só se você aceitar Jesus como salvador. Não tem outro caminho, não tem outra saída, não tem para onde correr. Então, meus amados, o que a palavra de Deus nos ensina é isso. Que aqueles homens trouxeram o paralítico, o pé próximo de Jesus, na cidade de Cafarnaum. E Jesus perdoou os pecados daquele homem e curou ele daquela paralisia. Jesus ainda quer curar, Jesus ainda quer curar, Jesus ainda quer tratar com você, com o seu coração. Jesus ainda quer te dar a vitória e a bênção. Mas você precisa abrir o seu coração. Precisa ter fé. Precisa ter fé. Precisa chegar aonde Jesus está. Jesus vai te estender as mãos com certeza. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Dirlene. Bom dia para todos vocês aí que estão aí. Na live, para dar aquele apoio, aquela força moral aí. Vamos aí subir. A popularidade da live, né? Você pode ajudar, você pode fazer isso aí. É só você querer. E se você ajudar aí a liberar os bastões, os luminosos, os presentes, realizar o desejo da live, com certeza, vai subir mais rápido ainda a popularidade da live. Oi, Creia Souza. Bom dia. Então, oi a quem está ali, a Cris Mendes. Bom dia, Cris. Que bom que você está aí mais uma vez. Eu louvo a Deus pela vida de todas essas pessoas que oram comigo na madrugada. É fácil? Não. Fácil não é. Mas também não é impossível. Quem precisa, quem quer ser abençoado, não mede esforços para estar na presença de Deus. Não é assim? Naquela época de Jesus, viajavam quilômetros e quilômetros a pé, só para receber as bênçãos de Deus. O que é que mandaram a mensagem aqui? Deixa eu ver se eu consigo ler. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. Antes tenho prazer em que eles se dizem de seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se do seu caminho, porque eu sou o povo, haveria de morrer. Ó nação de Israel. Lindo versículo aqui, que a Bianquinha pôs, né? Falando aqui, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E é verdade. Por que que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Porque ele sabe para onde o ímpio está indo. Mas a palavra de Deus diz que ele tem prazer na morte do justo. Porque ele sabe para onde o justo está indo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, queridos, orar. Coloquem o seu copo com água, peça de roupa, fotografia os documentos. E nós vamos orar pelo Guilherme e pelo Oscar. Que vão precisar, é duas pessoas, vão precisar fazer cirurgia na coluna? Os dois? Eita! Deus me lhe cirurgia na coluna. Eu fiz, mas não é fácil não. A coluna é muito difícil de se consertar ela. Se arruma um lado, estrago outro. A coluna é problema. Mas Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Assim, eu acho que eu acredito que assim. Quando orar, ora pelo Guilherme. Ponto. Depois, e pelo Oscar que vai precisar fazer. Então é o Oscar, né? E isso está lá. Explicado. É que eu li aqui e não prestei muita atenção na vírgula. Agora eu entendi sim. E o Guilherme está na UTI, gente. É um menino. Vamos orar pelo Guilherme e pelo Oscar, gente? Vamos orar para aqueles que estão com o nome escrito no caderno também? Vamos pedir a graça de Deus para essas pessoas. E com certeza, Deus vai abençoar a vida dessas pessoas. O Guilherme acho que está aqui no caderno. O Oscar não está não. Mas o Oscar eu vou pôr aqui no caderno. E nós vamos orar porque Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Ele ouve nossas orações. Olha aqui o fundo musical. Vim para te adorar. Vamos orar, gente. Eterno e glorioso Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, invocando o Teu santo e poderoso nome, clamando pela Tua graça e misericórdia, buscando o Senhor enquanto nós podemos achar. Eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, por todas as pessoas que estão orando comigo nesse instante. Eu te peço em favor do pastor de Olindo, da Maria Raimunda, da Joélia, do pastor Jaime. Eu te peço, meu Deus, em favor da Michele, em favor do Guilherme, do Oscar, que o Senhor vá visitando, meu Deus, essas pessoas, onde eles estiverem. Vai, meu Deus, abrindo as portas. Vai, meu Deus, derramando a Tua unção, o Teu poder. Estenda as Tuas mãos sobre nossas vidas, meu Pai. Ó, Eterno e Poderoso Deus, eu Te agradeço por mais esse dia, por mais esse momento, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu Te agradeço, meu Deus, pela Tua infinita bondade, pelo Teu amor. Espera, Senhor, o milagre para o pastor Jaime, as bênçãos para o pastor de Olindo, a cura para a nossa irmã Joélia, para o nosso irmão Guilherme, que o Senhor vai visitando, meu Deus, o Oscar. Meu Deus, abençoa Michele. Cubra com o Teu sangue, Senhor. Eu creio, meu Deus, na Tua justiça e na Tua graça divina. Eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Benedita Ramos com toda a sua família. Derrama a Tua unção sobre o Sidney, sobre a Cris Mendes, sobre a Bianca, a Beatriz, a Isis, sobre a Yasmin, sobre a José Vilma, sobre o seu esposo Edivaldo. Que o Senhor vai visitando, meu Deus, a Cris Mendes, a Lourdes Cardoso. Manifesta o Teu poder sobre a vida da minha esposa, sobre as pessoas que estão orando comigo. Amigo, David, vai abençoando, Senhor. Derrama da Tua graça. Estenda as Tuas mãos, Senhor. Cubra com o Teu sangue, com a Tua proteção divina, com a Tua graça infinita, com o Teu amor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que supra as minhas necessidades, as necessidades dos Teus filhos. E eu creio muito que nessa madrugada, o Senhor está olhando em nossa direção. O Senhor está cobrindo com a Tua graça. Abençoa os e é o Senhor. Visita ele onde ele estiver. Que o Senhor manifeste o Teu poder sobre a Valdinha. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, meu Pai. Abençoa o Rubens Júnior. Abençoa o Oxê, o Jefferson, a Gislaine, o Beto, o Roberto. Que o Senhor vai visitando a todos em nome de Jesus. Pai eterno e bondoso. Eu creio na Tua graça divina, no Teu poder. Eu creio no poder da oração. Eu creio que o Senhor está nos ouvindo. Eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Então, meu Deus, continue nos abençoando. Nos dê a Tua graça infinita e o Teu amor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Purifica a nossa vida, nossa alma. Senhor, lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifica a nossa vida, Jesus. Libera, meu Deus, o Teu poder de cura e cura todos que estão enfermos em nosso meio. Visita, meu Deus, aqueles que precisam da Tua graça. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a Craudete Souza. Sobre toda a Sua família. Que o Senhor vai abençoando, Senhor. Vai, meu Pai, passando as Tuas mãos poderosas sobre cada pessoa. Estenda as Tuas mãos em nossa direção. Repreenda o inimigo que coloca o maldito desejo, o vício, o maldito de drogas, de tabagismo e o alcoolismo nas pessoas. Caia por terra o poder desse inimigo. Caia por terra o poder do inferno. Toda obra maligna seja desfeita. Que o Senhor nos purifica. Nos cubra com o Teu sangue. Nos cubra com a Tua graça e proteção. Que esse dia seja um dia de vitória para todos nós. Muitíssimo obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E por tudo que o Senhor há de continuar fazendo. Visita, meu Deus, a cada lar, a cada família. Nos proteja. Abençoa esse dia. Abençoa, meu Deus, esse final de noite. Que cada um de nós possamos receber as bênçãos dos céus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as boas mãos sobre cada pessoa nessa madrugada. Eu creio, Senhor, na Tua graça divina. Eu creio no Teu amor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está operando. E quando o Senhor opera milagres, ninguém pode impedir o Teu agir. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas que estão ajudando aqui a levantar o nível dessa live. Essas pessoas que estão liberando ali, Senhor. Mezucco. Vai abençoando, Senhor, todas essas pessoas. Eu creio, Senhor, que o Senhor está abençoando o Marcos Santos. Que o Senhor está abençoando, Senhor, toda a família, meu Pai. Todos que estão orando comigo. Que a graça desse dia caia sobre nós e que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos ter vitória, Senhor. Supra as nossas necessidades. Manifesta o Teu poder. Poder de cura, poder de libertação, poder de bênção. Para todos nós. Meu Deus, abençoe esse lar, essa família. Não deixe o diabo se irandar nesse casamento. Não deixe o diabo destruir famílias, não, Senhor. Que sejam unidos os filhos, os pais. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Os avós, os netos, os cunhados e os primos. Abençoe todo o ramo familiar dos Teus filhos, meu Deus. Que o Senhor abençoe a nossa casa. Que o Senhor nos dê a graça, a prosperidade, a bênção, meu Deus, financeira. Que o Senhor nos dê muita saúde, muita paz. Que o Senhor visita, meu Deus, os acamados. Os que estão enfermos. Vai tirando todo o mal do nosso meio. Vai abençoando, Senhor. Abençoe a Oxê, a Gislaine, o Beto, a Caroline. Vai abençoando agora, Senhor. Para a glória e honra do Teu nome. Que o Senhor nos cubra com o Teu sangue. Nos proteja de todo o mal. E abençoe nosso dia. Em nome de Jesus. Pai, unge esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves. Derrama da Tua unção e do Teu poder. E abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai eterno e bondoso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga. Pela nossa família e pelos nossos celeiros abastecidos. Do pão sobre a mesa e nossos salários. Em tudo te damos graça, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma benção. Para a glória e honra do Teu nome. E assim seja. Amém, Jesus. Amém. Queridos. Se vocês colocaram o copo de vocês com água. Toma a Tua água com fé junto comigo. E Deus vai abençoar a Tua vida. Pode tomar a Tua água. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Eu quero profetizar agora sobre a Tua vida. Sobre o Teu lar. Sobre a Tua família. As bênçãos dos céus. Tome posse aí. Eu não sei o que você precisa. Mas Deus sabe. Então, tome posse aí. Receba a Tua vitória. Receba a Tua paz. A bênção. Que esse dia seja de muita bênção para você e para o Teu lar. Amém. Então, obrigado pela Tua companhia. Durma com Deus. E beijo. Seu lindo coração. Até meia-noite. Tchau. E aí Amém.